Essa minha história não acaba assim, se daqui eu for, vai vir outro por mim A nossa guerra, sei, vai ter final feliz, mas minha vontade de viver só depende de mim Não posso abandonar, eu não posso trair, já tive dias maus e dias felizes O bem que confundei, comigo eu vou levar, fazer valer a pena o que eu quero provar Respeito não se compre, com luta se conquista, sempre plantando confiança nessa correria Pra ter cordão de ouro é com carne mil e cem, tive muitas vitórias e derrotas também Com os amigos nessa vida tu vai encontrar, que aperte a sua mão e quer te derrubar Isso não é um jogo, isso é realidade, bate de frente e já tu vê se eu sou de verdade Muitos entram pro time, querendo ser artista, querem mais fama, tem dinheiro e quando aperta chora Facilitou já era, perdeu a sua vida, menor do morro guarda o seu com sua visão de dia Sei que a vida é curta, não deixa a sua verdade, só você sabe o que vale sua liberdade Um dia eu vou morrer, mas te vi minha conquista, viver no espelho o homem que nunca fugiu da guerra Com os falsos amigos nessa vida tu vai encontrar, que aperte a sua mão e quer te derrubar Isso não é um jogo, isso é realidade, bate de frente pra tu ver se eu sou de verdade Bate de frente que você vai ver, ladrão nem astro de cinema, teatro ou dever Ele é sinistro no morro e no asfalto Bate de frente que você vai ver, ladrão nem astro de cinema, teatro ou dever Ele é sinistro no morro e no asfalto Não vejo ninguém, sou a sua voz de um muzil de travado Não vejo ninguém, sou a sua voz de um muzil de travado